Olá, meus amigos! Aqui é Vovô TikTok. Hoje, pessoal, eu vou fazer o vlog do vovô. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu PS5, gente, no qual eu sou muito feliz. Após ter comprado o PS5, só me trouxe alegria, pessoal. Sou a pessoa mais feliz dessa vida. Acompanha, gente. Olha aí, pessoal, esse é o PS5 do vovôzinho, gente. Olha aí, que lindo, pessoal. Ele tem o CD e também o Media Play. Esse é o famoso PS5, amigos. Olha aí, gente. Só me trouxe alegria. É através desse PS5, gente, que eu faço as minhas lives. Acompanha. Agora vocês vão ver como é que ele liga. Ele é muito rápido. Olha aí, gente. Acompanha, meus amigos. Agora vocês vão ver como é que é o PS5 do vovô, gente. Olha aí, gente. Até pra ligar ele é muito rápido, meus amigos. Olha aí, pessoal. E agora eu tô abrindo o Fortnite pra vocês aí, amigos. Olha que lindo, pessoal. É muito top. E quem gosta de Fortnite, o meu couro devolveu o TikTok, gente. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Ele tá carregando. Olha que top, meus amigos. É muito top, gente. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Que top, meus amigos. Olha aí, o vovozinho, pessoal. Que top, meus amigos. Que top, gente. É, esse é o PS5 do vovô aí, gente. É muito top, é muito top, amigos. Obrigado do fundo do coração. Quem gosta de Fortnite, vovô TikTok, gente. Tchau, amigos. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.